Oi pessoal, tudo bem? Isso aqui é um convite para vocês virem conhecer esse lugar maravilhoso que, olha que parque lindíssimo atrás de mim Isso aqui fica no Morumbi, é a Fundação Maria Luísa Oscar Americano Eu estou no auditório da Fundação onde esse ano ocorrerá um ciclo de palestras sobre mulheres e a Fundação Então, nesse ciclo vai vir a Mary del Priore falar sobre a Tarsila do Amaral Ana Cristina Francisco sobre a Condessa de Barral A Cláudia Tomewicz sobre a Imperatriz Amélia e a Fátima Argon a respeito das Princesas Isabel e Leopoldina tendo todas elas com base em peças que nós temos dessas personalidades aqui na Fundação, tá bom? Aguardo vocês!